Fala Galáticos! Tranquilos? Eu sou o Drake, gente, é o seguinte, estou aqui hoje pra trazer pra vocês nosso quinto episódio de guerra no canal, mano, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossos itens aqui, nossos itens não, Len, você tá com o Lucky Block aí, meu amigo? Já, 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 guarda aí, não vai ou até, mano? Guardou, guardou, então pega aí pra mim, ai, que bom. Não, não, tô no Ender Chast, vamos pra lá. Tá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, rápido, porque, mano, é o seguinte, gente, eu tô com o meu status tá muito baixo, porque eu tô com o meu status, né? Um episódio atrasado, então, tipo, eu perdi um episódio, então eu tô muito fraco, comparado aos pessoal, então a menção de hoje é fazer quest, eu nem faço quest, porque o negócio tem muita vida, e eu como não tenho, como eu não tenho, tipo, eu tô muito fraco, eu não consigo nem acompanhar o negócio, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pro canto aqui, beleza? Porque aqui no canto, eu acho que é o lugar onde eu mais fiquei na série, que eu fico culpando. Ó, vem aqui, vem aqui, tranquezeira. Mano, aqui tá meus itens, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui e vou guardar aqui meu negócio, vou pegar. Eu tenho uma, eu tenho um mini chest aqui, mas eu não vou colocar ele, não. Nem, eu tenho um negócio pra falar. Oi. Eu vou lá no meio, porque eu vou trocar bastante, vou ver o que que tem pra me pegar de interessante, porque eu tenho bastante diamante por causa do último vídeo, entendeu? Sim, eu tô com a três coisas até, então. Boa, eu já peguei, no último vídeo de um finalzinho, eu já peguei bolinho de arroz, então já, tipo, já ajudou bastante, gente. Sim, sim, né? É, eu vou apertar o R aqui, porque eu vou lá no meio, fazer tudo de novo. Oi. Eu tô com 20 looks. 20 look, look o quê? Look block? É, look block. Beleza, boa. Mano, deixa eu ver o que que tá vendendo aqui no meio, mano. Olha, tá muito barato as coisas. Mano, o que que eu tenho que tá fazendo aqui? Olha, eu não consigo. Mano. Ué, 80, nossa, 80 diamante, eu consigo comprar um, 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 uma Lucky Pixel, um negócio. Eu vou pegar aqui, mano. Uma Lucky Pixel. Look Pixel, nossa senhora, uma bolinha de arroz, eu tô com o Pokémon. Eu vou ver o que que eu vou fazer, porque, mano, eu tô com muito, nem. Random Nature, você acha que vale a pena pegar? Não. Lucky Block, não. Jutsu Points. Sim, ah, nem precisa. Já peguei. Você falou sim? Eu comprei dois. Boa, boa, boa. Ih, deixa eu ver, lá, men. Lá, men precisa, você acha? Acho que sim, acho que... Não, na verdade, mas a gente não tá pra bolinha, saca. É, mas é 80 diamante, nem... Eu vou comprar aqui, vai. É, vai ser muito difícil a gente juntar. A gente conseguir. Mano, eu vou fazer o seguinte, já tô aqui com... 6200, né, isso vai... Você tá fazendo o que, Admir? Você tá fazendo missão? Tô abrindo... Lucky Block. Beleza, eu vou chegar aí no onde a gente tava, e eu tenho que... Minha missão, eu tenho que matar o Orochimaru. Entendeu? Então, mano... Eu já tô aqui no... Eu tô aqui já... Eu tenho aqui um pouco de coisa. Eu tenho um Jutsu... Como é que eu faço pra usar Jutsu... Esquilto Points? Você tem que clicar com o botão direito aí, daí eu te pego em um Jutsu e põe, não sei se eu ver. Ué, clica aí. Tranquilo, ganhei diamante, bloco de diamante, tipo, eu tenho um Jutsu... Jutsu, deixa eu ver aqui o que eu tenho em Jutsu. Create... Não, crit não. Next. Ali, ó, você tem picareta? Tenho. Quebra ali, quebra ali, ó. Tá ali. Quebra o quê? Tá ali em cima. Bloco de Dima. Tá, calma aí que eu só vou pegar aqui um... Uma de esmeralda que eu achei. Vou pegar uma esmeralda. E vou pegar aqui também uma de ouro, que eu acabei achando sem querer, meu amigo. Então a gente já tá... De minério a gente já conseguiu aqui o... O básico. E vou pegar essa block block aqui. Vamos ver quem vai vir. Que isso? É. Me deu dano aqui. Pouco de Dima. Ali, ali, ó. Pega ali. Onde? Diamante está de cima. Onde? Perto ali, ó. Vai ali pra você ver. Ah, tá, achei. Vamos, vamos, vamos... Mano, tá lagando muito pra mim aqui. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou vir aqui, porque já tô com três blocos de cada especialidade. Nem, bota no seu inventário pra mim, por favor. O meu tá cheio. Olha aqui. Calma, 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 que eu vou morrer. Mano, por que você botou a Sakura aqui? Ih, a Sakura dá muito dano. Ai, não, dano. Eu não guardei. Eu dropei sem querer a Shukaju. Pega. Ah, já tem gente aqui focando. A Sakura, a Sakura dá muito... A Sakura vai matar. Pega a Shukaju, pega a Shukaju da minha espada aí. Tá aí. Nossa, mano, não sabia que ela era tão forte, velho. Mano, você é doente, mano. Por que você não botou ela no buraco? Ela teletransporta, velho. Mano, volta aqui, vai. Tô chegando. Calma que talvez ela colocou... Explodiu a minha espada. Você é muito burro, mano. Meu Deus. Ah, você pegou a minha espada? Olha aí. Tenho, peguei aqui. Nossa, velho. Vem cá logo. Guarda esses ítems no baú. Vou te dar uns ítems que você põe no baú. Calma, calma que eu também... Meu inventário tá cheio também. No baú? Aham. Ixi, calma que eu peguei que tá uma. Mas é só você guardar ali. Mano, não tem espaço pra guardar. Joga coisa fora aí. Meu também tá cheio. Nossa, ela jogou uma coisa aqui. Serve o lagu. Serve o lagu pra mim. Deslagou, deslagou. Ai, 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 ai. Drang, drang. Ferrou. Isso aí. Você igual até só. Vai ver aí. Calma. Aqui, isso aqui. O ítimo guarda. Nossa, guarda rápido. Por quê? Ela tá atrás de você. Ela tá atrás de você. Vai, vai. Ah, matou. Você conseguiu guardar? Nossa, você dropou tudo aqui. Eu tô pegando. O name. Pula, você tava com o ender... O... Ender chat porque você não pegou e jogou pra longe. Por quê? Meu ender chat tá cheio, amigo. Mas é, só ter ido longe. Por que você foi nesse luck chest aqui? Porque eu já tava aí. Você que... Mano, não era pra você ter spawnado a Sakura aí, não. Eu sabia que ela era forte, ué. Não, né? Não, mas se manguei Naruto, você deveria ter o mínimo a noção, né? Ah, mas nem ia saber que ela ia teletransportar, né, amigão? Cheguei aqui agora, mano. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vem, vem, vem. Vamos sair daqui. Eu tô aqui com seus itens. Cheguei aqui agora. Calma. Ó, vou guardar aqui algumas coisas aqui, meu. Cheguei. Tô com... Mano. Calma, calma. Boa, cheguei. Você pegou meus itens todos, né? Mano, ela tá me batendo. Não fiz nada com ela. Olha isso, mano. Meu Deus. Nem, cuida dessa Sakura aqui, mano. Pelo amor de Deus. Mano, não, não. Muito forte. Ela também não aguenta. Ah, mas ela vai me matar de novo, mano. Vamos correr, vamos correr. Você pegou meus itens aqui embaixo? Peguei a maioria, o que deu. Não pegou nada. Eu perdi três chukajos, mano. Não, a chukajos eu peguei. Ah, tem uma aqui mesmo, é. Tem mesmo, vou guardar. Pega tudo e guarda. Pega tudo e guarda. Os mais úteis eu tô guardando aqui, tá ligado? Tá, senão eu vou morrer aqui. Se o Sakura vai me matar. Vou pegar só um bolinho. Meu bolinho de arroz. Eu guardei. Eu vou guardar agora. Nossa, sorte que você falou, mano. Guarda rápido que tem gente aqui. Tem gente aqui. Calma. Bolinho de arroz aqui. Guarda que tem gente aqui. Isso aqui. Guarda. Calma que tem muita coisa pra me guardar, guarda aí. Ah, vai matar de novo, a Sakura. Fotografia da mãe, mano. Tem gente aqui no spawn? Tem mesmo, quem? Tem, tem o Dunnit. Mas por que ele tá tão forte assim, mano? É, tá todo mundo forte, né? Ele já é mais fraco nessa nele. Então, Rony e o Dunnit. Eles vão vir em cima de mim, provavelmente, me matar? Sim. Porque eu não tô aguentando com ninguém, mano. Cheguei aqui. Ah, foi o top. Não, tô com isso que era você. Mano, não tá aqui de novo, não, né? Ah, o Rony, o Sakura tá aqui. Caramba, eu não vou ficar morrendo pra Sakura, né, mano? Tá. Mano, acabei de voltar aqui. Tô aqui com o Deng. Mano, o Deng tá muito... Ó, o Dunnit tá querendo te devolver alguma coisa, hein? O Deng tá muito lagado. Eu não tô conseguindo ver ele. Ah, ele devolveu a tua espada. Olha isso. Não consigo ver ele. Calma. Ué. Olha isso. Mano, você tá muito lagado pra mim. Mano. Ó, ele mandou devolver. Mano, tá muito lagado. Essa é a espada? Olha isso. Beleza. Ok, valeu. Vamos fazer missão. Uhum. Uhum. Tchau. E aí